A vida não é filme, você não entendeu Ninguém foi ao seu quarto quando estureceu Saber o que passava no seu coração Se o que você fazia era certo ou não E a maminha se perdeu olhando o sol se pôr Que final romântico morrer de amor Relombrando da janela tudo o que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim, não faz Se o herói não aparecer e daí Nada mais A vida não é filme, você não entendeu De todos os seus sonhos não restou boninho Ninguém foi ao seu quarto quando estureceu E só você não viu, não era filme, a maminha se perdeu Olhando o sol se pôr Que final romântico morrer de amor Relombrando da janela tudo o que viveu Fingindo não ver os erros que cometeu E assim, não faz Se o herói não aparecer e daí Nada mais E assim, não faz Se o herói não aparecer e daí Nada mais E assim, não faz